Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Manhã ainda que gera alguma dor de cabeça, né? Porque se era um jogo que tinha tudo pro Atlético, sair com uma boa vitória e até criar algumas oportunidades pra sair com essa boa vitória é um jogo que faz nosso grau de preocupação aumentar é um jogo que faz nosso grau de questionamento aumentar e é um jogo que faz nosso grau de respostas diminuírem porque eu tenho certeza que as perguntas que a gente se faz diariamente elas são cada vez mais sem resposta Por que o Atlético tem tanta dificuldade de conseguir resultados? Por que o Atlético nos momentos mais importantes parece que falta intensidade parece que falta brilho, algo que não faltava em outros momentos? Não é tudo na conta do Alberto não A gente vai falar especialmente do Alberto, mas não é tudo na conta do Alberto não É injusto, agradecer a KTO, nossa parceira, a gente tem código lá 3 pontos, 3 numeral pontos pra quem quiser apostar tem direito a 20% de bônus Agradeço muito ao pessoal da KTO que tá fortalecendo nossa produção de conteúdo Agradeço muito ao pessoal da Evolução Pisos que tá fortalecendo nossa produção de conteúdo O link dos caras tão aqui embaixo, mas eu acho que a gente precisa ter um papo reto agora O Atlético foi pra Venezuela não como obrigação, porque eu acho que obrigação nunca existe E existe outro time do outro lado que vai correr, vai se dedicar e vai tentar fazer de tudo pra não perder a partida Mas com indício que ia ganhar o jogo Pela diferença de nível, pela diferença de contexto, pela diferença de investimento O Atlético enfrentou um time amador O Atlético enfrentou um time que joga no contexto amador Na Venezuela nem é o principal esporte do futebol Os caras estão tentando criar uma liga lá de alguma maneira Meio campeonato de pelada aqui no futebol brasileiro, tá ligado? Então isso já é um pouco assustador A maneira como o Atlético não conseguiu esse resultado Era pro Atlético conseguir esse resultado com o pé nas costas Com o pé nas costas Com todo respeito ao raçudo time do Caracas É um resultado que nos incomoda no grupo Que nos atrapalha no grupo Porque existe grande chance Tanto de The Strongest Quanto de Libertar Irem lá pra Venezuela E conseguirem os pontos que o Atlético não conseguiu Tem grande chance Apesar do Caracas ser um time raçudo Ser um time brigador e tudo mais Mas é um time muito fraco E se os caras forem lá e pontuarem Atrapalha a vida do Atlético Então o Atlético precisa pensar em 15 pontos A meta do Atlético nesse grupo é 15 pontos 16 pontos, né? Porque teve esse empate Então nos próximos 5 jogos O Atlético precisa almejar as 5 vitórias 3 vitórias em casa Ganhar de The Strongest fora Ah, mas já é a altitude, foda-se E ganhar também do Libertar Fora de casa Aí eu acho que existe toda a condição Mas pra ganhar esses 5 jogos Muita coisa tem que mudar Muita coisa tem que mudar A gente vai falar do jogo Mas primeiro eu queria falar Do comportamento de alguns jogadores Que eu não curti nesse jogo não Desde o primeiro tempo Tinha muita gente andando Tinha muita gente achando Que o resultado ia acontecer A qualquer momento Eu acho do caralho Confiança do grupo No próprio grupo, tá ligado? Pô, a gente acredita Que a gente vai conseguir o resultado A gente confia um no outro aqui Eu acho isso foda Eu acho isso necessário Um grupo confiante Tem tudo pra fazer uma grande temporada Mas um grupo confiante Não pode ser um grupo soberbo Um grupo confiante Não pode ser um grupo Que acha que vai ganhar A qualquer momento E nem acha que o Atlético Tenha esse comportamento Mas não pode deixar nascer Tá ligado? Porque eu vi um Atlético Numa rotação muito baixa Em alguns momentos Num jogo muito importante Então tem alguma explicação Eu espero que não se repita Eu espero que seja Uma questão física Eu espero que seja Uma questão de começo de temporada Mas eu espero que nunca mais Se repita esse tipo de circunstância Saber que o Atlético Pode entregar mais Saber que o Atlético Tem material humano Pra entregar mais E parece que não quer Entregar mais Sabe? O primeiro tempo Que o Cirino fez Muito ruim Muito ruim Sabe? Muito ruim mesmo Outras atuações Preocupantes Quantidade de erros De fundamento Que o senhor Orejuela Cometeu Preocupante Sabe? Seu Teranes Em alguns momentos Não pressionando Achei até que fez um jogo ok Mas não pressionando Estático Na saída de bola O Atlético Em alguns momentos Tinha sete jogadores Pra marcar Porque Teranes Pablo e Cirino Não marcavam Pablo até tentava Dar uma incomodadinha ali Eu já falei isso antes Falei isso Produzindo conteúdo Pra esse jogo Qualidade técnica É importante Mas postura É importante Pra caramba também E faltou postura Nesse jogo Contra o The Strongest Dos jogadores Porque eu não vou botar Tudo na conta do Alberto Botar tudo na conta do Alberto É injusto Botar tudo na conta do Alberto É tampar o sol Com a peneira Todo mundo sabe Que o Alberto Eu não estou preparado Para ser âncora Do Jornal Nacional Mas eu vou tentar Fazer o meu melhor Até conseguir satisfazer As pessoas que me cobram O Alberto está certo O Alberto está treinando O Alberto está trabalhando O Alberto está tentando Vim com algo novo Ah Thiago Mas eu não vi nada de novo Teve alguma coisinha ou outra O Moura descendo Pra fazer a saída de três O Abner auxiliando ali O Coelho Em alguma situação Sabe O Abner vindo por dentro Deixando a amplitude Com o Coelho Uma movimentação De aproximação De Terence e Pablo Teve um movimento Diferente do outro Pra quem gosta De analisar Mais estaticamente Mas ainda muito pouco Porque o Alberto Se colocou numa situação Que não adianta Muito pouco Não serve muito pouco Ele tem que apresentar O absurdo Perguntei na live Pros garotos antes Cara Qual é a atuação Que faria a torcida Realmente dar uma trégua Pro Alberto Todo mundo falou Uma goleada 5, 6 a 0 Isso o Atlético não fez Isso o Atlético não fez Trazendo alguns pontos Do jogo Eu acho que Precisa Ficar clara A quantidade de gols Que esse time perdeu É um absurdo A quantidade de gols Que o Clube Atlético Paranaense Acabou perdendo Contra o time do Caracas É um absurdo Foi muito gol Que o time perdeu Se o Terence Sem o Marcelo Cirino Esses dois então Meu Deus do céu Perderam muitas chances Muitas chances Sabe O Terence perdeu 3, 4 bolas ali Que eram pra consagrar Teve uma bola No inicinho Lançamento do Coelho Desvio do Pablo O Pablo muito bem No pivô O Terence perde Na cara do gol Se acontece aquele gol Eu acho que o Atlético Tem Total condição De golear novamente Assim como foi Contra o América O jogo é muito Na circunstância O jogo foi passando Foi começando a perder gols Foi ficar nervoso Deu no que deu O Atlético não tem Mais o mental De outros momentos O Atlético não tem Mais a capacidade De não se abater De outras circunstâncias O Atlético é um time Que sofre mentalmente Sabe Então essa questão Dos gols É muito complicado É um time É um time que sofreu muito Na transição defensiva Eu acho que vai De dois motivos Principalmente Quantidade de erros técnicos Que o time cometeu Perto da área adversária E era um time adversário Que apostava muito Nesse contra-ataque Seu Orejuela Errando muito Tecnicamente Seu Terence Sendo pressionado Facilmente Seu Pablo Tentando dar toquezinho De primeira Errando a bola Isso gerava o que? Contra-ataque a todo momento Pegava a defesa desprevenida Porque a gente já comentou Que Pablo Terence E Pablo Terence E Cirino Não Marlos Não voltavam Para recompor Então todo mundo Que fazia esse processo De correr para trás Já estava muito prejudicado Sabe Então foi um ponto Que me chamou Muita atenção O Atlético oscilou Muito dentro Da partida Teve algum momento Que criou bastante Teve algum momento Que não criou nada E cara Eu me recuso A crer Que o Alberto Tem alguma influência Nessa mudança Óbvio Numa falta de repertório O Alberto tem influência Numa falta de plano B O Alberto tem influência Até na falta de resultado O Alberto tem influência Mas o time jogar 25 e parar Jogar 25 e parar Não acho que seja Influência do Alberto não Não acho que seja Influência do Alberto não Sabe Então esses jogadores Eles precisam começar A correr um pouquinho mais Esses jogadores Precisam começar A se dedicar um pouquinho mais Porque a gente já está em abril E está difícil Tirar alguma coisa boa Do Atlético O que o Atlético Teve de felicidade Até agora Foi uma expectativa Do que pode vir a acontecer Mas o que o time Entregou muito pouco O time teve dificuldade No segundo tempo Muita dificuldade O time do Caracas Mais fechadinho Acho que Em algum momento Chegou até a dar certo O Terans Que eu não entendi nada Também O Terans de ala direita De ponta direita Não acho que Nem deveria ter começado Com o Cirino Por ali Deveria ter começado O Vitor Bueno Que entrou razoavelmente bem Jogo curto muito bom Associação muito boa Sabe Acho que o Kelvin Olha o que eu vou falar Acho que o Kelvin Tem que ser titular Nesse momento Sabe Acho que o Kelvin Tem que ser titular Nesse momento Não dá pra gente Também ficar Dando oportunidade Pra Pra Jogador que acabou De chegar Sendo que esse jogador Ele não Ele ainda não está pronto Vamos acreditar Que é isso Que ele ainda não está pronto Mas são jogadores Que entregaram menos Que os crias da casa E tiveram alguns pontos Positivos no jogo O Atlético realmente criou bastante O Atlético em vários momentos Se mostrou organizado Com alguma variação tática Alguns jogadores Deram uma resposta muito legal Teve algum momento ali Que parecia que o Atlético Ia ganhar um time muito jovem Com alguns piás do Caju E vamos trazer o nosso top 5 Vamos trazer o nosso top 5 Que também é a intenção do vídeo Os 5 principais destaques Eu estou aqui também Com a estatística desses jogadores Que eu acredito Que tenham sido Os melhores do Atlético Para ler para vocês As estatísticas E justificar Em quinto Eu sei que eu vou ser criticado Em quinto Eu sei que eu vou ser criticado Mas eu vou botar o Abner Vinícius E eu vou explicar por que Ai Thiago Mas o Abner é muito engessado O Abner não chega na linha de fundo Cara Seguinte O Abner é um lateral Que ele não participa realmente Do último terço O Abner é um cara Da construção Aí você tem que pensar Um cara que defende E um cara que constrói Ah Thiago O Abner tomou algumas bolas Nas costas Realmente tomou algumas bolas Nas costas Eu não tenho problema Nenhum admitir isso Mas a gente está falando De defensivamente É um cara que tomou Um drible Um drible E perdeu duas disputas Mas Fez uma interceptação certa Um desarme certo Dois cortes certos E ganhou quatro duelos Então a gente está falando De um cara que Que teve Três momentos ali Três números Negativos Defensivamente E sete positivos Então isso aí Já mostra que Defensivamente O Abner não foi Tão mal assim Agora falando Da parte de construção Onde ele botou Muito coelho Para o jogo Onde ele veio Para o corredor interno Atua bem E tudo mais Os números São bem impressionantes Assim 94% Dos passes Concluídos Com êxito Ele deu Cinco passes Decisivos Então Sessenta e dois passes Que ele deu Sessenta e oito Foram certos Aí soma também A cinco passes Decisivos Que botaram Os companheiros Em boa condição De ou dar uma assistência Ou fazer um gol Acertou um cruzamento Errou quatro Pode melhorar Essa estatística Mas cruzamento Sempre é muito difícil De acertar E de bolas longas De sete Acertou cinco Então Teve um aproveitamento Muito legal também Construindo O Abner foi muito bem Ah mas falta O Abner atacar mais Aí depende do treinador Também dar mais liberdade Porque Trinta do primeiro tempo O Abner já estava Lateralizando Para fazer uma saída de três Eu acho isso um absurdo Então vou botar o Abner Como um dos jogadores Que me agradou Um dos cinco jogadores Que mais me agradou Número quatro Thomas Coelho Gostei do jogo do Coelho Errou bastante Errou bastante Por exemplo A gente fala de um Coelho Que acertou só setenta por cento Dos passes A gente fala de um Coelho Que Deixa eu ver quantas vezes Perdas de bola Vinte Vinte e duas Perdas de bola É um número muito alto Mas foi um Coelho Que tentou Tá ligado Foi um Coelho Que não parou de tentar Em nenhum momento E ponto É isso mesmo Vai tentar uma Vai tentar duas Vai tentar três Não se acanhar É um jogador que parece Não tá cem por cento Fisicamente Teve três finalizações bloqueadas Uma finalização no gol Então Um número interessante Teve dois passes decisivos Uma bola longa Concretizada Alguns cruzamentos Ali com perigo Tocando pra trás Pra quem Pudesse chegar batendo Então foi um Coelho Que conseguiu explorar bem Sua capacidade de finalização Foi um Coelho Que conseguiu Explorar bem Ali a capacidade dele De finalização Enfim gostei do jogo Do Coelho Acho que essa dupla Coelho e Abner Principalmente quando Abner tiver mais liberdade Tem tudo pra render mais Número três Pra mim Foi o Lucas Halter Lucas Halter Que foi uma surpresa Nessa escalação Gostei muito do jogo Do Halter É um zagueiro Que conseguiu se impor Fisicamente Tecnicamente A gente fala De um zagueiro Que fez quatro cortes Bloqueou dois chutes Duas interceptações Um desarme Apenas um drible sofrido Sabe Ganhou dois duelos Então números bons Do Halter Assim Cometeu apenas uma falta 91% Dos passes Que ele deu Foram passes certos Sabe Então o Atlético Conseguiu valorizar muito Essa passe de bola Também Pelos jogadores Que estavam vindo de trás Construírem bem Sabe Então Deu seis bolas longas Certas também Bom jogo do Lucas Halter Voltando a jogar Ser desafiado Num nível mais alto Agora vem o top dois A gente já falou de Abner A gente já falou de Coelho A gente já falou de Halter Pra mim o dono Do nosso meio campo Dono do nosso meio campo Acabou sendo o Christian Partidaça do Christian Como a gente não via Muito tempo 90% de acerto Dos passes Um passe decisivo A todo momento Trabalhando bem Na entrelinha Quebrando a linha Com uma facilidade total Acertou todas as bolas longas Que tentou Chute de longa distância Perigoso Eu vi um Christian Sendo influente Eu vi um Christian Como um todo campista Como a gente viu o Christian Nos seus principais momentos Aí fica a provocação Será que o Christian Não precisa De um cão de guarda Assim como o Hugo Moura Pra dar uma sustentação Pro jogo dele Acho que sim Tá ligado? Acho que sim E pelo desafio Pela missão Por ter feito boas defesas Por ter saído melhor com o pé Do que o antigo companheiro Eu vou falar do Eu vou falar do nosso Do nosso Bento Pra mim O melhor em campo Fez boas defesas Um chute ali de fora da área Conseguiu se impor bem Na saída de bola A saída do gol Também foi bem Então Bento assume essa primeira posição Até pela dificuldade Que tinha Primeiro jogo sem o Santos Gostei da resposta Que o Bento deu Achei que o Hugo Moura Em algum momento foi bem Mas em outro momento Sofreu muito com as transições Achei o David Terens Bem em algum momento Perdeu muitos gols Sabe? Muitos gols mesmo O Pablo Bem no pivô Em algumas situações ali O Kelvin Bem O Vitor Bueno Bem Vindo do banco O Marlos Decepcionou um pouquinho Esperava um pouquinho mais Do Marlinhos Mas é um É um Atlético Que oscila muito ainda no jogo A gente vê essa oscilação Em jogos Específicos A gente vê essa oscilação Em jogadores específicos Tem tudo pra melhorar Tem tudo pra entregar Mas vamos ver como vai ser Com o São Paulo Tendência ainda É de manutenção Técnico Que tem problemas sim Mas eu quero deixar claro Que os jogadores Deixaram a desejar Em várias circunstâncias Ele também Forte abraço É a nós Tamo junto Muito obrigado pela moral de sempre Valeu KTO Valeu Volução Piso Técnico 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 Técnico